Começando a minha carreira como treinador, eu sou o Sandalias, então eu vou ocupando a vaga aqui do, assumir a vaga de técnico, desse grande time que eu quero levar ele para adiante. Vamos lá, começar a cuidar desse time, vamos lá, vou fazer as alterações aqui do time, do goleiro Piedsson, ele representou, mas esse time está muito bem. Então vamos lá, vamos começar, começar esse grande jogo. Vamos lá, galera, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, galera, vamos lá. Vamos lá, galera. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vai, vai, vai Bom trabalho, João Olha a bomba Gol, galera Isso aí Palomino Esse é o gol que faz bem para o espetáculo Vai ser um jogaço até o final Isso aí, Palomino Você pode reclamar do goleiro Se foi na bola, se não foi Se foi parado, se foi nela Mas o fato é que o merda é de quem bate Difícil imaginar que a bola fosse passar por onde passou O pessoal começando a trabalhar cedo hoje O caminho é muito bom Vamos lá fazer A pressão em cima dele Vamos te abarar Que bolaça E agora, grande chance para ele Colocou a bola na frente Olha só que bola enfiada pelo alto Abriram a bola lá na ponta Pode ser uma boa jogada Olha só esse cruzamento Rasteirinho, rasteirinho Vai, 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 vai Ai não, tem que jogar lá para frente Vai, vai, vai Olha, é do jeito que os caras começaram jogando Pode pintar a goleada Hum, não morou Não morou Não sei não Estou achando que esse passe aí está comprido demais, hein Vai, vai Tá certo, tá certo pelo chão Dificulta a defesa Cruzou Que beleza Que jogada mal feita Boa O Gabi está mostrando todas as informações para mim ali Lançou ali, pertinho da bandeirinha Vai, 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 vai Vai, vai, vai Não vai dar nesse mundo Se a gente tem que ganhar Desjeitinho Treinador Você está postando de cima assim Passar rápido Só que rápido Tem mais aqui quem Aí garoto Chuto, chuto Aí garoto Bateu Goooool Isso aí garoto Agora eles estão dois gols na frente Isso aí garoto Um bolaço Sem chances de defesa Podia ter o goleiro, a mãe dele, o cachorro, o presidente do clube Qualquer um não tinha como pegar essa bola Que categoria Uma caixão ferrada Uma caixão ferrada Uma caixão Descesa, está descesa Estamos agora com 2 a 0 no placar Bem, com 2 a 0 a favor Você pode estar mais tranquilo Mas não pode ficar mais relaxado Nossa, pegou A defesa foi muito bem Não deu espaço para ele correr Nem para virar para o gol Opa, quem vai pegar essa bola aí? Fez uma bela jogada Agora vai tentar entrar na área Mostrou vontade de chegar na mão Mas infelizmente não deu para fazer mais nada Que pomaça Eu tinha mais atacante do que o zagueiro Como é que perde esse lance? Eu toquei para o clube novo Eu já abo na frente Eu já abo na lateral Sérgio, mas a gente está conseguindo Isso, boa, bom dia Vai, trabalho Fiz o nariz, fiz o nariz Ele está tentando por ali encontrar um espaço Fiz o nariz, trabalhe Ele tentou fazer tudo sozinho E acabou perdendo a bola Demorou demais, trabalhe Fiz o nariz, trabalhe Tapa aí Tapa aí, pux o ché Pux o ché, pai Ficando no meio Ficando no meio, passa e corre Ele tem uma ótima oportunidade Dá para bater Jogou para o lado que estava virado E pôs ordem na casa Espetáculo de lançamento Fez o pisse por entre os zagueiros Hum, que belo passo Aí abre no meio, meio, meio Aí, meio Passa o rio Defende, defende, defende Segura essa bola Outro ataque precioso Os caras jogaram fora Vai, 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 vai Passa na corrida, meu Corrida foi, foi, foi Passa agora no meio Apareceu um chutão Mas saiu do lançamento Puxa Meu Deus, chance Isso aí, galera Muito bem Vamos ver Estamos bem, estamos bem Coeiros, fechado Passa em rápido Isso aí, vamos conversar lá no No vestiário, vamos lá O segundo tempo pode ser muito legal Fazendo uma alteração Manter o time sentindo Está bem, muito bem Coeiros Vamos lá Ai, cara Desfez agora Vamos lá, tira essa bola Boa Boa Vamos lá, tira essa bola Vai, vai, vai Não, tira essa bola Vai, vai, tira essa bola Aí Beleza, vendeira Boa 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 Vai pra frente Vai pra frente Vai, vai, vai Vai, vai Tá certo Nossa, foi bom Pra mim, pra mim Quase 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 Muito bem Isso, galera Chute Uh Boa Boa Isso aí Isso aí Pessoal mesmo Estou indo no meio No meio No meio No meio No meio Da área No meio Vai, vai, vai Hum, quase Vamo lá Cadê a sobra, galera Cadê a sobra Falei pra vocês Tem que ficar aqui na sobra Vai, 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 vai Só protege Vai Vamo lá Passe bom Mas defende Defende Vai, vai, vai Vamo lá Vamo lá Tocou Tocou Gol Tocou Ainda tem jogo Ainda dá pra empatar Tocou 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 Isso não pode É pra um lado Abra pelo meio Abra pelo meio Vai, vai, vai Rap, rap Tá rápido Tá rápido Sempre perdeu a bola as pontas parecem ser a grande jogada do aqui nem sempre é o melhor caminho pega, pega, pega não deixa passar não boa boa eu quero marcação, pressão, pressão pressão, quero pressão em cima dele pressão em cima dele toque no meio, no meio toque, chute, chute ele chegou a ver a bola passando por toda a defesa conseguiu chegar, mas na hora da conclusão passe rápido, chute rápido tira essa bola aí vem, vai cedo toca rápido, você tá cansado essa bola foi completa só pra dar um gás nesse time aí que tá meio parado meteu a bola pro cara correr vamos, vamos, vamos vamos, 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 vamos vamos lá a bobeira aí ele não abre no fundo não ele deu um chute forte pra frente isso, boa só pra fazer vai aí, uma grande chance agora só pra fazer chutar, cavalo é horrível pra receber a bola enfiada mas não deu tempo pra finalizar vai, Samuel tira, tira essa bola, Samuel vai já vai sair tá certo, tá saindo pelo chão aí, boa saí já fez uma instituição chama aí, vem vem, Samuel vem vem, Samuel vem, Samuel vem vamos descansar agora quero bastante já é a hora dele vai, Lez quero ver vai, Lynch toca no lado é isso vem vai, Brick toca lá no meio no meio, no meio rápido olha só de onde ele mandou pra área isso aí, Polomino vai, vai, vai devolve, devolve valeu, Tavares vai, Lez vai, Lez vai, Lez vai, Lez dá pro fim cuida, 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 cuida vai pro lado aí, sozinho foi uma grande chance mas o chute foi muito ruim boa, Kinéz oi, Kinéz bom, valeu, valeu agora eu volto já volto defendendo já pega Polomino pega Polomino pega Polomino pega ele, pega ele Polomino marca em cima não deixa espaço não vai, Tavares quase Tavares marca, marca, marca marca, marca, marca não deixa brincar não vai, Lez que é Tua, Lez é Tua, Tua que bolaça não deixa passar não vai, Lez, teu hum, tira Polomino vai, Tavares segura não acho que foi falta, olha o Seu Juiz pô não roubando assim o Seu Juiz volta o Seu Juiz volta aí, Seu Juiz vai Polomino pega essa bola vai, Spined vai, César não deixa passar pô, César não esquece não não faz assim não não deixa passar não tá legal, quero defesa, hein defesa total goleiro, é Tua? não goleiro não rebate essa bola, mano que perigo ai, goleiro bala pra frente bala pra frente bala pra frente bala pra frente vai, 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 vai vai, vai, vai demorou demais, demorou demais demorou demais vai, deu pra frente falei demorou demais se tocar rápido gente, eu falei o toque rápido não apareceu ninguém ali pra receber ou vocês, toque rápido vai, Link, é teu é teu é teu hum, boa goleiro boa goleiro isso, isso aí não há tempo para mais nada fim do jogo valeu, valeu é teu campeonato muito longo e o começo da vitória é sempre importante vem, vem galera, vem